Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente tá fazendo esse lindo laço. É lindo, gente. Esse é pra pôr na tiara, tá bom? Você pode colocar ele na tiara que vai ficar lindo na tiara. Olha que lindo. Olha só, vamos estar usando a fita número 9, fita de cetim. Então, vou estar usando aqui um pedaço de 22 cm, 20 cm. E dois pedaços de 10,5 cm e dois pedaços de 7,5 cm, tá? Vamos estar fazendo da seguinte forma. E esse pedacinho aqui, você vai medir aqui, ó, na largura da fita e quanto a largura, você vê aí qual que você quer, tá? Se quer mais fina, um pouco, mais grossa, eu deixei mais ou menos com dois centímetros e meio. Tá bom? Aí vamos fazer assim, é muito fácil de fazer, tá? Muito simples também. Ele fica lindo esse laço, eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Deixa aqui seu comentário no término do vídeo, o que você achou, tá bom? E se você puder me ajudar, assiste o vídeo até o final, tá bom? Então, vamos começar. Vamos selar aqui, ó, as pontinhas de todas as fitas. Prontinho, depois que eu selei aqui todas as peças, tá? Vamos estar montando aqui esse pedaço aqui de 10 cm e vamos fazer assim, ó. Você pode pegar um alfinete ou uma agulha. Aqui eu tô pegando uma agulha, ó, tá até com linha aqui, ó, só pra me auxiliar. Aí eu vou pegar esse outro pedaço aqui de 7,5 cm e vou colocar aqui, ó, certinho. Vou selar aqui essas pontinhas. E vou fazer isso com essa parte aqui também. E aí Amém. Ó, é prontinho, tá? Esses pedaços ficam assim, tá? Vou estar usando também a fita fininha, vou pegar aqui pra você ver que eu esqueci de pegar. Aqui, essa fitinha aqui, ó, a número 1, tá? A número 1, que a gente vai fazer o acabamento aqui nesses dois pedacinhos. Tá, vamos fazer assim, ó, selar aqui as pontinhas, vou passar cola, cola de silicone, tá? Vamos passar aqui no meio, como ela é fininha, então só passa no meio e tá bom. Aí, vou pegar esse pedaço aqui, ó. Tchau, tchau. Tá, e assim que a gente colar o laço, vai tapar isso daqui e aqui atrás vai ficar assim, o acabamento mais bonito. Pra na hora que a tiara vai entrar aqui, ó. Então, vai aparecer essa parte aqui com o acabamento, tá? Prontinho. Agora, eu vou pegar esses dois pedaços aqui, vou estar usando a cola de silicone, vamos fazer dois anéis, tá? Vamos passar a cola, vou unir os dois aqui com a cola. Ó, vou estar unindo assim, vou marcar aqui em cima, vou marcar bem. Vou passar cola aqui dentro. E vou abaixar aqui, ó, em cima, certinho. Vai ficar assim. Vou fazer com esta parte aqui também. A parte de 20 centímetros. Ó, marca bem. Pega um fio de cola, passa aqui dentro. E... E cola também. Aí, pra unir, vamos unir assim, ó. Pegar essa parte maior, colocar essa parte emendada aqui pra cima, porque vai vir essa parte aqui menor e tampar. Tá? Aí vai ficar assim, mais bonitinho do lado de baixo, apesar de passar com... Com a tiara ali, né? Mas, mesmo assim. Vamos colocar aqui, ó, tá vendo? As marcas, uma em cima da outra. Pra ficar retinho. Olha como ficou. Agora, vamos estar colando aqui, ó. Aqui é muito fácil, é só você colocar essa metade aqui em cima. Da linha aqui, da metade, entendeu? Pego aqui, ó. Deixo aproximadamente uns meio centímetro antes de chegar na beirada. Pra não manchar o lado de baixo... Do laço, tá? E vamos colocar aqui, ó. O meio tá aqui. No meio aqui também. Aí vai ficar certinho. Vai sobrar aproximadamente um centímetro pra cá. E um centímetro pra cá também, tá? Mais ou menos, né? Pode ser mais, um pouquinho ou menos. Dependendo do tamanho que você escolher. Ó, atrás fica assim, ó. A tiara vai entrar aqui, ó. Tá? E vai ficar lindo. Olha, fica desse jeito. Agora, vamos pegar aqui o pedaço da manta de strass. Pra gente decorar o laço, né? Mas você pode estar decorando também com uma fita. Uma fita número 5, tá? Ou fita número 5. Ou pompomzinho rosa. Pérolas. Meias pérolas. Fica lindo. Eu amo meias pérolas. Tudo eu coloco pérolas. Mas nesse daqui eu vou colocar a manta de strass. Mas se você quisesse também, poderia colocar a meia pérola. Aí, aqui o meio, ó. Eu vou colocar o meio. Vou me basear com esse meio aqui, tá? Aí, eu vou colocar o meio aqui, ó. E já fixar bem aqui. Agora, é só deixar secar. E prontinho. O lacinho lindo que você vai poder aplicar aí na sua tiara. Tá? Só esperar secar que você vai poder aplicar aí na tiara. Aí, aqui, se tiver alguma pontinha, é só finalizar. Assim, com o isqueiro queimando a pontinha que vai ficar bem legal. Se você quiser usar um spray também, você pode. Tá? Que fica muito lindo. Olha que lindo. Vocês gostaram? Se gostaram, atrás fica assim. Não esqueça de deixar o like, tá? Se inscrever no canal. Ativar o sininho aí pra receber as notificações. Tá bom? Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.